E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, hoje eu vou revelar pra vocês o rosto da Morena Humilde. Isso mesmo, rapaziada, hoje eu tô indo lá me encontrar com a Morena Humilde, que é uma mulher que eu conheci numa pegadinha, mano. Essa mulher aí deu muito bafafá aqui no canal, inclusive tá até dando, né? Tem gente que tá comentando que eu nem deveria estar indo ver ela, porém, mano, aconteceu muita coisa, só que eu também errei, rapaziada. Então, se for pensar por esse lado, ela também não deveria sair junto comigo, não é mesmo? E, galera, quando você conhecer alguém legal, mano, e essa pessoa dá alguma mancada, todo mundo merece uma segunda chance, todo mundo merece um perdão. Do mesmo jeito que eu desculpei ela, ela também me desculpou, porque eu também peguei pesado com ela, não foi só ela que pegou pesado comigo. Depois que eu conheci ela, eu a prontei, tá ligado? Eu acabei aprontando e chamando a confusão pra perto de mim. Mas tá tudo na paz, tá tudo tranquilo. E no vídeo de hoje, eu vou lá buscar ela de xijotona e vou revelar a identidade dela pra vocês, mano. Vou mostrar o rosto dela. A xijoteira já tá aqui no jeito, esperando, moleque, ó. O bichinho tá aqui, ó. Vamos dar uma partidinha aqui, ó. Vocês ouviram o ronco da braba. Aí, ó. Já tá redondo. É, pior. Vamos lá encontrar com ela. Eu chamei ela pra dar uma volta de moto e tomar um sorvete comigo, um rolê bem tranquilo. E nesse rolê aí, eu vou mostrar o rosto dela. Ela já sabe mais ou menos que eu vou gravar, só que ela ainda não espera que eu vou mostrar o rosto dela. E isso, ela vai ficar sabendo hoje também. Eu quero ver o que ela vai falar pra mim. Não sei se ela vai achar ruim, se ela vai brigar. Só ir lá pra gente saber. Então, vamos pegar essa motoca aqui agora e vamos lá encontrar com ela que eu vou revelar o rosto da Morena Humilde. Não esquece de me seguir no Instagram também, hein, que tá aparecendo aqui em cima. Meu Instagram, me segue. E lembrando que sai vídeo novo aqui todo dia, meio-dia e seis horas da tarde, beleza? Bom, vamos lá. Vamos encontrar com ela que hoje a gente vai revelar o rosto da Morena Humilde. Rapaziada, tô chegando aqui no prédio dela. Ela disse que tá morando aqui. Tinha um pouco estranho, porque um dia que eu fui buscar ela, muito tempo atrás, era em outro lugar, né? Mas, não é pergunta. Ali, ela tá ali. Tá ali. O que aconteceu? Que você mudou pra cá? Mudou pra cá ou tá na casa de alguém aqui? Ah, eu tô morando aqui agora, mais perto do... Ah! Oh, gostei de ver, pontual. Fui pontual? Tá tudo tranquilo? Tô tranquilo, e você? Tranquilo, tranquilo também, pô. Então tá bom. Vamos, enfim. Então, um sorvetinho. Tô gravando, tem problema? Sem problemas. Você andou comigo uma vez aqui só, né? Uma vez. Uma vez. Não vou nem ficar puxando a surdinha, porque essa vez eu fiz bosta. E você anda saindo muito? Ah, eu sou bem tranquila, Mike. Eu trabalho bastante. Que dia que você vai lá em casa? Inclusive, final de semana. Eu sei que você achou que eu te dei um balão aquela vez de propósito, mas não vou. Eu trabalho, inclusive, final de semana. Então, o tempo que eu tenho, assim, é pra... Livre? Gosto de ficar com meus cachorrinhos, tranquilo, de boa. Eu saio bem pouco mesmo. Ah, entendi. Será que foi mesmo, então? Oi? Você não foi lá me ver aquela vez por causa de trabalho? É, eu trabalho, eu trabalho, inclusive, nos finais de semana. O povo tava vendo os vídeos lá. Falei que ia mostrar seu rosto. O que que você acha? Não entendi. O povo tava querendo mais vídeo que você. Eu falei que ia mostrar o seu rosto. O que que você acha, se eu mostrar seu rosto? Pois é, Mike. Galera curiosa, hein? Pois é, eu soube de vários comentários. Qual é o Insta dela, como que é o rosto dela, como que ela é. Mostra ela pra gente. Mas eu fico meio assim, Mike. Porque também não vou ficar me engrandecendo com coisa sua. Por isso que eu nunca tive interesse de me mostrar, sabe? De me promover nas suas custas. Infelizmente, como você tem muitos fãs, você é um cara muito conhecido, tem muita gente que foca nisso. Eu vi mesmo um vídeo de uma menina que entrou no seu carro já filmando, já querendo fazer videozinho, pedindo pra você marcar ela. A do Instagram, né? Exatamente. Eu acho isso de tipo. O terceiro do Instagram. Sabe? Eu e você, a gente pode até ter começado a nossa amizade, vamos dizer assim, de uma maneira torta, entendeu? Teve alguns mal entendidos, né? Mas eu gosto de você. É gente boa, a gente se respeita. Você tem medo de andar aqui ou não? É, um pouco. E você nunca mais voltou a namorar nada? Não, nunca mais. Nunca mais? Tô solteirinha mesmo. E seu primo lá, pai, não tá mais na maldade, não? Não. O meu primo foi aquela coisa, em sair em minha defesa, sabe? Em querer... Ah, tá prejudicando o trabalho nela. Ah, vai derrubar a imagem nela. Ah, fez ela de besta, deixou no hospital abandonado. Então assim, você deu algumas mancadas. E o que ele fez foi tomar a minha dor. Então, ele queria que você tirasse os videos, você se negou. Aí ele partiu... Mas ele tá de boa, ele não quer mais me matar, não. É, não, não quer mais, não. Amém, amém, amém. Não quer mais, não. O Chicão tá de boa. É? Até comentei com ele, que eu tava vindo encontrar você. E ele? Aí ele falou, Moreno, o negócio é o seguinte. Se o cara é gente boa do jeito que você tá falando, vai em frente. Você sabe o que você tá fazendo. E se precisar de mim, eu tô aqui. Eu falei, não. Eu vou precisar de você pro lado bom só. Não pra... Pra não fazer merda. É, não fazer... Já dói meu pescoço só de lembrar. Já dói meu pescoço só de lembrar. Onde que nós vamos tomar o sorvete, hein? Não, é. Vamos selar a nossa amizade de novo. Hã? Vamos selar o nosso reencontro. É, mas eu não ouviu o que eu falei. É ruim não é pra ouvir aqui em cima da moto, né? É, às vezes não dá pra ouvir. Fala assim, onde que a gente toma esse sorvete? Se eu acho que eu vou parar aqui, hein? Vou parar aqui. Eu acho que eu vou ter que mostrar uma coisa aqui pra galera. Né? Rapaziada. O que vocês acham? Acho que é agora, né? A hora aí. Mostrar o rosto dela pra vocês. O que vocês acham? Deixa o like aí. Vai. Deixa o likeão aí. Ajuda a nós. Vou deixar o like. Até eu vou deixar nesse vídeo. Porque eu vou parar aqui e vou mostrar o rosto dela. Olha, se aqueles seus primos virem mais uma vez atrás de confusão, eu nunca mais falo contigo, hein? Fica tranquilo. Hã? Pode ficar tranquilo. Eu vou parar aqui, ó. Pode ser. Desce aí. Gravando aqui? Tá gravando. Vem. Já mostra, rapaziada? Eita, pica. Nossa, aí. Olha lá, rapaziada. Já salvou. Pera aí. Solta o cabacete aí que ela vai cair de novo. Solta pra não soltar. XJotona quase foi pro chão aqui, hein? Meu Deus. Tadinha da XJ, né, gente? Tadinha da XJ. Quase que a XJ cai. Quase que... Quase que acontece um acidente grave aqui. Eu mostro ou não mostro ela, rapaziada? Tá aqui na minha frente. O que será que eu faço? E a bateria tá quase acabando. Não parece. Eu mostro. Aí, rapaziada. Mano, olha pra cá. Dá um sorriso. É ela, gente. Ela que é a morena. Esse tempo não animata. Agora vocês estão me vendo. Olha aí, ó. Olha o rosto dela. Mas eu não vou mostrar muito, não? Ou eu mostro bastante. Eu fico cinco minutos aqui assim. Tá revelado, rapaziada. Aí, ó. Merece muito like esse vídeo. Que tá revelado o rosto dela pra vocês aí. A cara dela. Tá com vergonha? Tá bem tímida aí, né? Um pouquinho. Ei. Vamos tomar na sorvete, então? Já que tá revelado? Vamos tomar. Vamos. Deixa eu tomar cuidado aqui, rapaziada. Que tá um buraco aqui com a moto. Tá perigoso, mano. Mano, quase que a moto caiu. Tá revelado, hein? Rapaziada, deixa o likeão no vídeo aí. Que revelamos a identidade dela. Agora vocês sabem quem que é a Moreno Humilde. Depois de muito tempo, né, mano? Nunca mostrei. Sempre mantinha o segredo aí. E agora tá na mão de vocês aí, ó. Vocês viram. Eu vou pensando o seguinte, mano. Se eu faço um vídeo chamando ela pra ir lá em casa. Descer no escorregador. Você tem coragem de descer no escorregador lá de casa? Coragem do quê? De descer lá no escorregador. Eu tenho muito medo, mas eu posso tentar por você. Você tem medo? Tenho. Mas você tenta? Eu tento. Então é, rapaziada. Tá feito o convite, hein? Bora lá? Você tem coragem? Eu tenho. Vai criar coragem? Então tá. Rapaziada, eu vou fazer isso, mano. Vocês têm que ativar o sininho aí. Se já tá ativado, desativa e ativa de novo. Pra você não perder quando sair um novo vídeo aqui, mano. Que vai sair vídeo disso. E eu quero que vocês fiquem ligados, beleza? Bom, por hoje é só, mas amanhã eu tô de volta. Fica ligado aí que logo, logo, mano, eu vou chamar ela pra ir lá com a gente. E vocês vão ter muito mais vídeo aí com nós, né, mano? Vamos ver aí no que que vai dar isso aí. Bom, por hoje é só. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui! Fui! Fui!